O que você deseja? Não é da série Lucifer, mas sim do novo curso que estamos começando aqui no Interfaces em Psicanálise, que traz a pergunta, o que é o desejo? Para respondê-la, percorreremos os textos de Freud e o seminário de Jacques Lacan, o desejo e a sua interpretação, numa metodologia exclusiva e já experimentada, pensada em três tempos. No primeiro momento, é o tempo de trabalhar com os textos e ouvir o BookCast, uma produção exclusiva do Interfaces. Depois, sempre ao vivo, iremos trazer as chaves de leitura deste seminário e também, ao final, os restos com textos, vídeos e áudios. É uma caminhada, é uma metodologia para uma transmissão da obra de Lacan. Para você participar e desvendar qual é o seu desejo, não pode perder o tempo, não pode perder as inscrições que já estão no site Janilton Psicólogo. Se inscreve lá e vem participar conosco. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal,